Deus te criou para ser luz nesse mundo. Quantos crentes já apagou a luz, já deixou de ser luz, não brilha mais? Já morreu e já acabou. Quantos que falavam em língua não falam mais? Ei, vamos fazer a diferença. Aleluia! Aleluia! Vamos fazer a hora do Senhor, porque ele está voltando. A qualquer momento a trombeta vai cair. E aquele que não se mexe, fazendo a diferença, irmãos, não vai entrar no céu. A própria palavra de Deus diz, muitos são chamados, mas são poucos escolhidos, são poucos os que fazem referência. Vamos fazer a diferença. Você foi chamado para ser luz. Vós, vós sois a luz do mundo. Aleluia! Aleluia! A luz, ela abria. A onda, ela chega com o mundo ver o calor. Aleluia! Aleluia! A evolução do Espírito Santo, irmão, vem e faz a diferença. Ele faz a diferença! Todo mundo conhece o crente que está vivendo a diferença. Aleluia! Aleluia! Ela não tem sabor, é como é. Ele, a terra precisa de você, o seu vizinho precisa de você, para fazer diferença. A diferença, irmãos, por sentar no deitado, levantar, aonde você for, no mercado, no hospital. Havia um vizinho que morou muitos anos lá, e aí esse vizinho era cristão, era um cristão verdadeiro, que estava testemunho de um de Deus. E ele morou naquela casa e veio um índio morar naquela casa. O vizinho lá foi para a igreja e aceitou Jesus. Porque o antigo morador deu testemunho de cristão, e o outro que veio morar ali, deu testemunho de treva. E ele viu a diferença entre um e um outro. Glória a Deus! Ei! Será que você está passando a diferença lá na sua casa? Será que o seu vizinho vai vir para a igreja, através do seu testemunho como um cristão? Ei, Senhor! Porque tem muitos cristãos, irmãos, que aceitam Jesus, mas não mudam. Ele diz assim, olha, eu hoje em dia Jesus, mas o meu graça não. É ou não é? É uma realidade. Ele nunca deixa de falar palavrão, continua olhando Satanás. Porque quando a pessoa fala palavrão, ele está exaltando aos demônios. Mas quando ele leva em confessão, ele diz, gole a Deus, Satanás sai por terra. Significa que você está fazendo a diferença. Estava olhando a roupa, ela bate a montanha. Oi, aleluia, glória a Deus! Aleluia! Vocês estão fazendo a diferença, irmãos! Aleluia! 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 Tem que mudar a vida Tem que tomar uma posição Você quer melhorar o seu relacionamento O seu casamento Faz a diferença Começa com você Se você não tomar uma posição Você vai perder o seu marido A própria parada de Deus diz que as mais velhas Estruíram as mais novas Aleluia Temos que fazer a diferença Mas existe muita insola Que fica com raiva da glória Agora às vezes dá uma razão Mas a sobra não quer dar Ela fica ali martirizando E às vezes o casamento se acaba Porque a própria sola poder te ajudar Ela destrói o casamento do filho Irmãs, vamos fazer a diferença Aleluia Olha a sua família Interceda Interceda Tem que interceder Tem que orar Tem que gestuar Eu creio que o Senhor vai fazer a diferença Na minha família Eu creio que o Senhor vai salvar Porque o Senhor O Senhor me chamou Para ser o sal E o sal Ele dá sabor E dá o dever certo Aleluia 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 Glória a Deus Algo tem sal Tem que salvar Em nós Cristo é Salva a nossa vida Se Ele for chegar embora Não é que a gente 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 Porque nós Temos que tomar A posição de mudar Ó Jesus Ele sabe por que É que eu estou falando Isso Glória a Deus Glória a Deus Ele te criou Para ser uma estrela Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Irmãs Eu não quero Me exaltar não Longe de mim Eu digo Que meu Senhor Seja exaltado Mas Temos Cinco meses Seis meses Ou mais Que eu falei Com minha filha Minha filha Agora lá em Rondônia Lá em Rondônia E ela disse Mãe Eu tenho orgulho De ter a senhora Como mãe Foi bom Isso é muito chato Glória A gente está muito feliz Oh Aleluia Vai ser irmãos Vai ser Mãe Um dia Em nome de Jesus Eu vou ser Uma pastora Eu vou pegar a palavra Do Senhor Eu quero ser Igual a senhora Oh Aleluia Isso é Maravilhoso Irmãos Na mãe Glória a Deus Irmãos Pesando que eu estou Falando Eu vou falar A aula aqui Eu vou falar A aula Rapidinho Para você Encerrar Porque já passei Até o momento Orar Sobre perdoação Olha o que Que o Espírito Santo de Deus Fez comigo O meu filho Caçula Foi embora Para Rondônia Ele estava Ajudando o corpo De dor de cabeça E eu Mandei ele A contar O pai dele E Antes dele Eu estava No meu quarto E o Espírito Santo Sentou para ele assim Vai lá no quarto Pesce o Ezra E está lá Desse jeito Que eu tomo para vocês E um O pai Vão vir no quarto Fadeu Para ele Aí o Espírito Santo Ficou assim Olha na janela Quando eu olhei Ele estava Limpado com o pé de limão Só noite Brincadeira na minha casa Com o pé de limão Vamos lá Vim Pé de limão Estava ele E mais uns outros Sentar Fumando Droga E eu Fui lá Até ele Eu sempre tinha usado Cheguei um pouquinho Sabe Cheguei lá Mas só que o Espírito Santo De Deus Não forró comigo assim Cheia a boca dele Eu não ativo Teu filho Irmão No pão Ele estava Vamos dizer Certinho Agora Estou no tesouro O Espírito Santo Cheia a boca dele E por favor Ele sopa Aqui Soca aqui Agora Bora Soca aqui Aí ele soplou E uma vez Soplou assim Espírito de Deus Me perdoe Carreio pelos cabelos Sai nascendo E o resto Na perninha Para a estrada E peguei ele Fui levando Falei de casa Cheguei lá Tentei na boca dele Mas tem muita boca Do teu filho Bati nele Quando eu estava lá Ele estava na boca Como era que ele ia sentir Chegou uma coisa de nada Mas só que eu Fiquei com o peso Com a ciência Porque exagerei E aí Esse filho agora Tem uns três meses Eita Ó Jesus Está mal Eu estava deitado No meu quarto O Espírito Santo Começou a falar na clima E eu comecei a levar Da cena Meu filho foi embora Já está sendo um ano Meu filho foi embora E eu comecei a me lembrar Da cena Na cena O que eu fiz Irmão Eu comecei a sentir vergonha Eu comecei a sentir remorso Em meu coração E o Espírito Santo Me incomodou Para pedir perdão Para o meu filho Ei A falta de perdão Irmãos Os Espíritos A falta de perdão É uma depressão A falta de perdão Irmãos Foi uma pessoa Em cama É necessário Nós pedir perdão E perdoar Eu não vou perdoar o Senhor Eu não vou pedir perdão Eu pedir perdão Ele que errou Não Ele está errado Mas você também errou Não tem que se quebrantar Já aconteceu mais Eu liguei Eu vim no sábio E Jesus foi tão lindo Eu consegui falar Com ele no sábio Não foi digitando Não Ouvindo a voz Ele até o telefone E eu falei para ele assim Ei Ei Tem alguém Está ouvindo a voz aí? Ele disse Não Nós estávamos Olha como Jesus sai Com as coisas Tudo é lindo Irmão Ei Jesus é lindo Aleluia E eu disse Filho Eu quero te pedir perdão Como o mundo lá no escritório Ele trabalha ouvindo Eu quero te pedir perdão Porque Aquele dia Você lembra aquele dia E contei a história para ele Que eu bati muito na sua boca Dentro da cara dele Na boca Ele falou Sim mãe Eu quero te pedir perdão Para aquele dia Ele falou Mãe Não faça isso mãe Eu estava errado Aleluia Aleluia Porque o Espírito Santo Me incomodou para pedir perdão Para ele Cair na real Que ele está errado Que ele pereceu Aquela que ele estava Vocês estão entendendo Quando meu filho era pequeno Que ele fazia qualquer coisa errada Eu sentava com ele Falar com ele Pegava a varinha Eu estou falando Que vocês falavam disso Vocês dizem isso Então irmão Nunca espanta Você tem razão Pegava a varinha Porque a mulher diz assim A sorte Seu filho Como? Boa Para a varinha Fala com amor Nem sempre a vara é tudo Fala com amor Senta Fala com carinho E Deus vai operar Qual é a diferença? Múcio Às vezes eu tenho que as pessoas nuas Que tem que mudar É nós É nós que temos que mudar Finalizando Aleluia Você nasceu Para fazer a diferença Não seja egoísta Seja humilde Tenha um coração Segundo o coração de Deus E faça a diferença Custe o que custar Aleluia Quem sabe você No seu coração Está te chamando Não era isso que eu queria ouvir Mas foi isso que Jesus me enlouqueceu Aleluia Faça a diferença E você verá O que Deus vai fazer Através da tua diferença Seus familiares Alguém para a igreja Porque vale a pena mudar Vale a pena Ser outra vida